Ah, você está vendo só Do jeito que fiquei E que tudo ficou Uma tristeza tão grande Nas coisas mais simples que você tocou A nossa casa querida Já estava acostumada Aguardando você As flores na janela sorriam Cantavam por causa de você Olhe, meu bem, nunca mais Nos deixe, por favor Somos a vida e o sonho Nós somos o amor Entre, meu bem, por favor Não deixe o mundo mal Te levar outra vez Me abrace simplesmente Não fale, não lembre Não chore, meu bem Não fale, não lembre A nossa casa querida Já estava acostumada Guardando você As flores na janela sorriam Cantavam por causa de você Olhe, meu bem, nunca mais Nos deixe, por favor Nos deixe, por favor Somos a vida e o sonho Nós somos o amor Nós somos o amor Entre, meu bem, por favor Não deixe, por favor Não deixe o mundo mal Te levar outra vez Me abrace simplesmente Não fale, não fale, não lembre Não fale, não lembre Não chore, meu bem Não chore, meu bem Não chore, meu bem Obrigado Até a próxima